O Nelore Ora utiliza dentro de seu processo de seleção diversas tecnologias, como avaliação genética, esta amparada pela genômica. Nós temos uma intra-rebanho, ultrassonografia de carcaça e a partir do ano de 2019 incorporamos a eficiência alimentar. Tudo para que nós possamos ser assertivos na identificação dos nossos reprodutores, reprodutores considerados superiores. Que tem a missão específica de ir padriar vacas na pecuária comercial, de ir padriar rebanhos P.O. e fazer touros ou bezerros de qualidade. No dia 18 de agosto, com esta proposta, o Nelore Ora oferece 100 reprodutores pelo canal do Boi, às 20 horas, dentro do período da expogenética, a ferramenta adequada e assertiva para que você possa otimizar os seus lucros. Obrigado.